Bruno Pacheco rolou, olha a batida forte do meio e a defesa espetacular do goleiro Clever. A batida forte do André Rocha, você tá vendo? Olha a pancada e a defesa do goleiro Clever. O que vem pro contra-ataque, olha o toque na frente, boa bola, a condição legal do Magno Cruz, vai fazer o primeiro, sai o Felipe por cobertura, bonito! Gol! Laço do Atlético Goianiense! Magno Cruz, camisa 7, na marca de 40 minutos do primeiro tempo, contra-ataque do Atlético, pegando totalmente aberta a defesa do Bragantino, olha só! A enfiada de bola para o Magno Cruz, ele esperou a definição do Felipe e tocou por cobertura com categoria, um belo gol, um golaço aqui em Bragança Paulista. De novo por este ângulo sem chances para o goleiro Felipe, para a alegria do torcedor goianiense. Mais uma vez, pra você o gol de Magno Cruz! Tá ele aí! Vamos ver quem bate, Gilcinho partiu para a bola, bateu colocado o Felipe! Bela defesa do goleiro do Bragantino, colocando para escanteio, de novo a cobrança, olha o Felipe como vai no canto! Mais uma vez, por este ângulo, o Alain Mimeiro, olha o Bragantino chegando mais uma vez com o Eric, foi para a área, arrumou o pé direito, bateu, defendeu o goleiro Clever! Tira dali! Tá a bola parada! Bruno Pacheco passa mais uma vez por cima da bola! Alain Dias levanta, o goleiro estava adiantado, ele volta para tocar na bola, para a linha de fundo, Clever! Todo mundo esperava pelo cruzamento, o Alain Dias ele mandou direto! O Clever estava adiantado, foi voltando a bola, caindo, olha só! E ele toca, desvia para escanteio! Veio o Bragantino! André Rocha faz o cruzamento para a área, subiu o Grampola, cabeceou, a bola vai caindo no gol, defendeu o goleiro! Rodou, rodou e não sai do lugar, né? Olha o Atlético, Magno Cruz, bonito! Gol! É do Atlético Goianiense Magno Cruz, de novo ele! Aos 46 do segundo tempo, para definir a vitória do Atlético diante do Bragantino! Olha o passe no meio, ele bateu, colocava aquele tiro seco no canto esquerdo do Felipe, que ainda tentou pegar, mas não deu! Dois para o Atlético, zero para o Bragantino, de novo o Magno Cruz fazendo... O resultado é justíssimo! E de novo o Magno Cruz... Olha o Bragantino, Grampola dominou, olha o rebote bonito! Gol! 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 O goleiro Kleber, que defendeu o tiro do Grampola, e o Rivaldo estava ali para conferir, diminuiu o Bragantino, aos 47 do segundo tempo!